E aí Matou, ele ta caindo aqui Nossa Tem badagem? Tem, não tem nada Dá mais shit Tem, não tem nada Tem badagem aqui LUT 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 Deixa ai mano Mexe kit que baitou Tem boleto de spray aqui Que eu acho que eu vou pegar Dá colete, dá colete Dá colete Porra Porra Dá colete Porra Save carado Tem sniper Tem sniper de 10 tiros aqui mano Quem quiser Preciso de bala de 12 Eu, 120 Toma aqui Nossa Bala de rifle tem também? 726 Toma aqui É por isso que eu falo A 700 LUTINHO mano Arrombados é lutinho mano 1.500 bala de sniper Alguém quer? 1.500 bala de sniper Eu, eu, eu Sério A7? Na moral? Não Dropa 300 ai Quantas bala de sniper? 1.500 Dá pra ter 1.500 bala de sniper? Dropa 500 ai pô Tô zoando caralho Nossa não tem nada de bala né mano Só o senso Não tem né mano Tira no xílio aquela merdão não Como é cabe na cara aqui Não tem que vai pra gente É사 E eu derrubar um cara ali mano Vou lá Vou lá correr pra afinalizar Olhaela, saca de arma dele Corre no diesel � corre no diesel Criando lição a gente é mais rápido que a gente é mais rápido será que eu vou atar o nosso pé de ali não né vai matar vai matar quem vai te matar porra eu tô correndo mais que esse gás não vai tola eu tô vai tola pula pula que você corre mais rápido vai matar vai matar essa montanha ai 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 vou chamar o resgate acho que eu consegui chegar nossa não vou conseguir chegar não, alguém me salva aqui no gás alguém me salva no gás alguém me salva no gás por favor mas não vou conseguir chegar morri morri um esquadrão vai tola ai no gás porra vai tola e aí e ignorante em gol de cabra ignorante é o nome de filha da puta arrombado eu vou morrer no gás tomo da luz tem baixo tem baixo me luteando me luteando grama aí eu queria dar seus filha da puta vai eu achei que matou Olha que se me dá puto sininho lá, Lato que que é isso menino pode dar clip, pode clipar, pode dar clip nisso, pode dar clip nossa rapaiga só titante ai nossa pega o loot, pega o loot, pega o loot, pega o seu loot ai vai lá pros lados eu sei que eu quero jogar vai dar assunto rapaz nem pegou a rocket não é o asset sem rocket, não é o asset p*** pega o magic kit bytola mano não sei que que eu pego bytola, será que eu sniper de um tiro mano, ta com ela já? já tenho, já tenho pega esse magic kit ai p***, vai ser ulti pro ti a rocket vai ter o loot mvp melhor vitória da partida melhor vitória da partida como é que é? melhor vitória da partida como assim melhor vitória da partida? a vitória é uma partida né foda-se a bazuca baitão eita porra ai o bicho voando explodiu o mano é tu contra 6 vei só vai os caras tretarem e ficarem mongando ai só observando mal, até cerca de ficar cheio da bala cheio do material ah deve tá mano, pra caralho ah eita o o eita o eita a eita Scar, Scar, duas derrotas Tô na mãe, tô na mãe, tô na mãe Tô na mãe O cara nem viu de onde veio Deu o jogo na célula do maluco Ih, achei ele naquele Nossa, o cara não dá Ah, achei que ele não ia morrer assim né Caralho, mano Tem suquinho de onde você veio Aí Acho que é aí, não sei Não pegou ele Não é pergunto, filho, do nada Peguei esse guinho Nossa Pegou mais kick? Só o que eu tinha Ficou lá em cima É burro Caraca, chamado na bala Tô contra cinco Tenta subir de novo Mas acho que os caras estão superando lá já Ué, skins de moita isqueiras ali, ó Chamar skins de moita ali Não, baita louca Cê acha que é, mas não é Ó, ó Esqueira da puta ali, ó Outset o S-Rocket Tem granada? S-Rocket matava Tem mais? Tem mais Ah, é Ai, ó Tava botando roba ali em metal, acho Aí ó Tava aqui ó Tava todo pra cima Tava aí O outro tá aí tá ligando o outro correu lá pra trás da casinha mano tu contra a dupla tinha um medkit lá mano se eu fosse eu pegava aquele medkit pra ter guardado no tijolo se não me engano ele tá bem de loot já velho tem um monte de loot atrás granadeira não ele tem que ter duas pampas ele tem que ter duas pampas tá em baixo tá em baixo lá na rampa, lá na rampa boa ganhamos 20 kill by tola quase não sai, não quita da partida não quita calma ai, não quita tá bem tchau 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 tchau